Isso é lixo, 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 meia grana é lixo. Fechado com o Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro, me desamorre, lixo, lixo, racistas, comunistas, comunistas, lixo, me desamorre, me desamorre, me desamorre. Nossa bandeira jamais será vermelha, se eu sou o Bolsonaro. Quem pegou? É a realidade. Essa mídia, pessoal, eu não sei como vocês conseguem tudo isso. 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 Vocês não representam a população brasileira. Mídia populista, comprada, cambada de safado. Você tem que ter vergonha na cara e você é a realidade.